Ae, esquece a concorrência, foca nem me canobit, foca Coloca aquela música que deixa ela safada Onde tem solta essa porra? Pela dança pelada, ela dança pelada Onde tem solta essa porra? Ela dança pelada, ela dança pelada Onde tem solta essa porra? Ela dança pelada, ela dança pelada Onde tem solta essa porra? Ae, esquece a concorrência Foca nem me canobit, foca Coloca aquela música que deixa ela safada Coloca aquela música que deixa ela safada Onde tem solta essa porra? Pela dança pelada, ela dança pelada Onde tem solta essa porra? Pela dança pelada, ela dança pelada Onde tem solta essa porra? Então pode descer, pode sentar, se prepara moleque eu já vou te borrar Então pode descer, pode sentar, se prepara moleque eu já vou te borrar Fica de cor, fica de cor, fica de cor, fica de cor que eu vou encaçar Onde tem solta essa porra? Ela dança pelada Ela dança pelada Onde tem solta essa porra? Ela dança pelada Ela dança pelada Ela dança pelada Onde tem solta essa porra? Ae Esquece a concorrência Foca nem me canobit, foca Esquece a concorrência Foca nem me canobit, foca